Como você vê a participação da equipe também nesse campeonato de 2022? Boa tarde. Tem muito o que mudar, né, Jota? É lei, é regulamento, é estatuto do torcedor, então a gente tem que manter aquilo que foi aprovado no último Conselho Técnico e o que foi realizado em 2021. Agora, a expectativa é muito boa com relação à participação dos clubes, né? Estamos esperando aí uma qualidade, melhora de qualidade técnica na competição, até porque ajudou muito o fato da Aparecidência ter sido campeã do Campeonato Brasileiro da Série D, o próprio acesso do Goiás também vai ajudar muito com relação a isso, se Deus quiser, a permanência do Atlético e também a participação do Vila Nova na Copa Verde. Então, isso está motivando os clubes, principalmente os clubes do interior, e nós acreditamos que nós vamos ter uma grande competição. Em relação à subida do Goiás para a Série A, a possível permanência do Atlético, o Vila disputando também a Série B, a Aparecidência na Série C, e os clubes goianos realmente estão subindo de patamar, estão buscando um objetivo maior, que é ficar lá em cima, na A, na B, na C e na D, com o calendário, presidente? Não tem dúvida nenhuma, a prova disso, Jota, é a Aparecidência, que com o calendário, bateu na trave muitas vezes para subir para a Série C, e isso é uma prova daquilo que os clubes do interior, principalmente, têm que buscar, ou seja, a oportunidade é dada, existem as vagas que são destinadas através da nossa competição estadual, e nós acreditamos que isso possa, sim, valorizar e fazer com que esses clubes procurem montar bons plantéis, um plantel à altura da competição e, principalmente, com qualidade. Em relação ao patrocínio, a federação está, novamente, com aqueles patrocínios master, que ajudam os clubes em relação ao uniforme, em relação também ao transporte, também outras coisas que podem vir para o superintendente Ronei? Estamos buscando, Jota, eu acho que agora é o momento, o startou o campeonato agora com o Conselho Técnico, é importante essa participação de vocês da imprensa, que vão fazer divulgação espontânea do campeonato goiano, e a gente espera chegar nas empresas e ter o mesmo sucesso que nós tivemos nas edições anteriores, ou seja, os patrocínios necessários para poder suprir essas necessidades dos clubes, pagar essas despesas e ajudar com que eles não possam tirar recursos do seu planejamento para pagar esse tipo de despesa dentro do seu orçamento. Com isso, eles possam contratar jogadores, pagar bons salários e aumentar a qualidade técnica. A gente vê o grupo A, o Grêmio Anápolis, sendo cabeça-chave, o grupo B, o Vila Nova, o campeão e o bis, e aí, literalmente técnico, colocando as equipes em cada grupo. A gente procura trabalhar com lisura e transparência, e nada mais justo do que você valorizar o último campeão goiano, colocando ele como cabeça-chave de um lado, o vice-campeão como cabeça-chave de outro, e aí a gente busca o critério financeiro, ou seja, se você não trabalhar esse sorteio dessa forma como foi dirigida, a gente pode correr o risco do Goianesa, por exemplo, ter que fazer viagens para Catalão, viagens para Jataí, para Goiatuba, de uma maneira assim, muito simultânea. E isso é ruim para a competição, porque isso é gasto, né? Então a gente procura fazer isso, e mais uma vez a gente mostrou que com lisura e transparência, os clubes ficam satisfeitos e saiu de uma maneira tranquila o sorteio. Em relação ao direito de transmissão, a FGF continua transmitindo, e a TV Anguera, a TV Globo, continua com o direito de imagem, presidente, Ronei? Com relação à TV Anguera, ainda não está, ainda não temos um contrato ainda com relação a isso. Sabemos que a Globo Nacional, ela saiu fora das competições estaduais. Agora, com relação à FGF TV, não. A gente quer valorizar, a gente quer fortalecer ainda mais esse projeto, e, quiçá, a gente consiga patrocínios aí para a gente bancar as transmissões se não tiver aí a cobertura de TV aberta. Sucesso que possa ser um grande campeonato com o Goiás na primeira, com o Atlético, com o Vila na segunda, com a presidência agora na Série C, Ronei. É o que esperamos e estamos com expectativa boa para 2022.